E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje estou muito feliz porque a gente está trazendo um jogo iradíssimo Não sou hoje, estou jogando no PC, mas acho que lançou na plataforma também Que é um recap de vários jogos do Mega Man E não só jogaremos, mas como jogaremos num desse aqui, o controlinho USB que eu comprei Estou empolgadíssimo, então acredito que vocês também vão curtir muito, certo? Então ele é a Collection Mega Man X, então tem todos aqui, o X, o X2, o X3, o X4 E tem o jogo 2 que vem mais os outros 4 jogos, que são um total de 8 A gente vai começar aqui hoje para mostrar com o Mega Man X E cara, eles mantiveram tudo, para vocês serem humano, eles mantiveram até o save O save é para o code, para o password, vocês vão ver Está muito lindo, eu vou mostrar todas as opções que essa versão está trazendo Está muito bem feito, eu estou viciado nisso aqui Esse vídeo já vai fazer uns diazinhos, confesso E já vim jogando, já vim brincando, já vim testando tudo Para trazer essa gameplay aqui hoje para vocês Mano, eu sou muito fã de Mega Man Deixa eu tirar até a minha câmera daqui Deixa eu esconder um pouquinho a minha câmera Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz Nossa, é muito bom esse jogo, vocês vão ver aqui agora Então a gente vai jogar aqui a fase do tutorial e tal Aí ele está mostrando o Mega Man, o que está equipado, tudo isso Porque isso é muito importante para o Mega Man X Porque uma das novidades que teve nesse jogo aqui foi a troca de armaduras do Mega Man e tal Então se você quiser avançar, salvar, você tem que ir salvando e fazer o password ao estilo mais clássico possível Olha isso, que coisa linda Mas como eu quero Ah não, o load está funcionando normal Mas receta o jogo, receta o jogo Porque voltou para o meu, recetei Ali tem o menu do emulador Enquanto isso é até legal para eu mostrar para vocês Tem manual, tamanho da tela Então você pode escolher, por exemplo, esticar a tela Inclusive eu acho que para o vídeo vai ficar melhor Se eu esticar a tela do que se eu deixar aquelas bordinhas Eu estou jogando com as bordinhas para não der a proporção antiga Mas dá para esticar a tela e vai ficar bem melhor assim para o vídeo Eu não tinha pensado nisso, desculpa Vamos começar o jogo? Ele só estica na verdade, né? E tem mais opções para mexer também Hoje eu vou mostrar para vocês quando começar A gente está na fazinha de tutorial aqui Então eu vou começar aqui também mostrando Então tem o screen size Tem o filtro de imagem Então tem essa imagem bem levinha Ou você pode colocar aí bem pixelizadona Olha que lindo, né? Então tem emulando um monitor CRP Você clicou e ele instantaneamente já entra Como se eu estivesse realmente jogando o classic Nossa, que lindo, né? Como se eu estivesse jogando o classicão E você também tem como colocar aí sem o monitor Mas só com os pixels bem evidentes A arte mais clássica possível, né? Coisa linda Ai, tomei Daí nem mole Deixa eu arrumar isso aqui só para vocês Porque eu prefiro jogar no tipo 1 Vamos aproveitar a tecnologia E o screen size, beleza Eu estou deixando assim para o vídeo Mas assim fica legal Até porque também você pode escolher Desculpa, queridos Você pode escolher o wallpaper também, né? Então você pode escolher o wallpaper Que você quiser para o jogo Então você consegue jogar com a tela personalizada Do jeito que você quiser Eu vou bater assim porque Se não eu vou me confundir Porque eu joguei só assim, por exemplo Então se eu chico com a tela Eu vou apanhar de novo Então se eu tenho a dash Acostumar sem o dash é muito difícil É o dash que a gente pega na fase do pinguim Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho O jogo é bem tranquilo Assim, ele é bem difícil O Mega Man sim foi muito difícil, né? Se você... Ele é muito fácil se você manjar Os caminhos mais práticos Para fazer as missões e tal Mas se você não manjar Se você não tiver uma experiência Ele realmente é um desafio muito foda A parte de exploração De descobrir a fraqueza de cada um dos vilões E tal É muito gostosa Mano, é um clássico Se você não jogou Fica com nada Muito a pena de jogar O Mega Man é muito iraio Eu toco aqui Tem que dar um pouco mais para trás Eita pô E uma das coisas que eles colocaram também É o modo... É o modo desafio Que coloca dois vilões Para você enfrentar simultaneamente, tá? Isso é muito legal também É nem fácil O Mega Man tem essa habilidadezinha de escorregar Eu vou passar na fase tutorial aqui Essa é bem tranquila Mano, o jogo tá lindo Tá uma delícia Nossa, sério Vale muito a pena, mano E sem contar que são oito jogos aí Lançados E quem é fã da série Curte muito E quem não conhece, mano Eu realmente recomendo É uma oportunidade incrível Para você jogar a raizaça do vídeo Bom, para mim é muito raizaça Porque também foi o meu início nos games Foi no Super Nintendo A gente teve Atari na minha casa Mas o meu mesmo O meu primeiro foi o Super Nintendo Então Até estar jogando com o controlinho aqui Foi uma delícia, né? Olha que coisa linda esse jogo Aqui a gente tem... A gente vai enfrentar um boss aqui E a gente tem que perder Para esse boss Nossa, a gente vai me apanhar aqui, velho Vou melhorar Caguei Caguei Aí Até ninguém Não tô avançando Por isso não Ele volta e me pega depois E me incomoda Mano, é muito lindo É muito da hora jogar um bagulho assim, sabe A resposta dos comandos tá muito boa também Vocês conseguem ver que eu tô conseguindo Responder tudo muito Com bastante agilidade, os movimentos Pra desviar e tal, acertar os tiros Tudo isso é porque a precisão do controle Tá muito gostosa A gente vai enfrentar esse cara agora, que a real é que não dá pra vencer ele Então não vale nem muito o tranco O negócio é só deixar ele te matar mesmo Só pra dar uma cancerinha no bobão Mas a turma aqui não dá nem pra vencer isso aqui não Ai 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 Mata logo, vai porque eu quero mostrar as fases pra vocês Ah, tem uma canseira dele, tô com a perna Só pra deixar ele irritado, vai Mano, tá muito legal jogar isso aqui, na moral Aí o Zero agora vem salvar a gente Aí beleza, né Aí você avança todo e tal É toda a historinha Obviamente quando você for jogar dá uma lida, é bem gostoso e tal Mas realmente acho que a pegada do Mega Man é porque, mano A gente vê como o jogo era difícil, mano Era difícil de verdade, tá ligado Tipo, é Mano, era muito hardcore E os caras manterem todos os elementos, a dificuldade e tudo Ao mesmo tempo que deram uma polidinha Pra quem, né Quer jogar não tão pixelado, né Não tão evidência, não tão crocante Também, acho que abre uma gama de novos jogadores Mas, se você não jogou Mega Man, é sério É muito sério Jogue, tá É uma oportunidade incrível Como eu falei, os passwords do modo clássico Eu não vou salvar porque eu já tô com um save mais avançado Mas vamos lá Vamos começar na fase do Pinguim É a sequência que eu gosto de fazer Eu sei que por dia que é a fase Acho que é a sequência certa Porque o Pinguim te entrega o dash Sem o dash você não tem nada como fazer nada no jogo, tá Então o dash do Pinguim é muito importante Todo mapa tem alguns segredos Por exemplo, o container de coração Que é o que deixa o seu personagem com mais vida Aí eu dei, aí eu dei muito o mapa Não, nossa O que tá acontecendo? Nossa, fiquei muito Vou matar ele pra ver se eu desfalo uma Já que eu desfalo uma cura Foi muito de trouxa ali, velho Ai, a safinha Ai Ah, mano, eu tô acertando um segundo besta, velho Nossa, eu tô imbecil Tô muito imbecil Pior que é muito inimigo Ah, mano Aquela bolinha que ele dá ali Ah, acho que eu vou pegar o robozão Verdade Esses esqueletinhos sempre trocam umas curinhas também Boa, isso que eu precisava Se não me engano, tem robozão nesse mapa aqui Eu não tenho muita certeza Mas eu acho que tem Tomou Tá, aqui eu dei muito mole Aqui eu tenho que ser mais rápido que ele E não é difícil É só andar recarregado aqui Porque toda hora vai cair um desses na minha cabeça E eu não quero ficar tomando esses daninhos besta Nossa, que sorte, velho O bicho morreu e me dropou um health Nossa, apanhando horrores, hein, mano Sei lá, velho Mas a gente tá gravando aqui, ó Isso aqui é muito importante Porque aí libera dash E o dash, velho Dash é vida, filho Vai lá, amigão E ó, o mais da hora é que a gente fica recarregado, tá ligado? Tipo, se você dá o charge do buster, você já fica carregado Vai, meu filho Vai explicando a lore e a gente... Mano, o Mega Man é chato Manda a lore aí Manda a botinha E começa a ter alterações visuais no Mega Man, né A bota, vocês podem ver que ela muda a cor dele e tal Que da hora, né E agora a gente tem esse movimento maravilhoso E aí o que eu fiz... Opa Não fiz o que foi isso aqui, não Tudo bem Não precisa ter mais escondeladas, velho Tô achando que é HD, mano Depois eu vou ver se eu te coloco um HDzinho ou não Bora aqui, eu tô frio que você tem que instalar tudo de novo 40 jogos, deixa eu me instalar Toda hora dessa escondelada Partiu Por aqui, mano Ai, ai, já lembro Por aqui tem um negócio congelado Aqui eu não lembro Deixa eu ver Deixa eu ter certeza do que eu estou fazendo Não Ai, eu acho que eu meio que me confundi de vez Mas e é que ela? Deixa por aqui o half container Não vou lembrar não, mano Beleza Deixa eu andar Perdiu Bom, por aqui tem um half container, mano Naquele esquema ali que eu fiz mesmo Acho que era no primeiro negócio O que é que eu vou chegar sem vida no pinguim Quando você chega no boss Ah, uma coisa importante Você tem vidas Então agora Toda vez que eu morrer no boss Eu vou poder retornar pra cá Porém havia três vidas Seria essas vidas Você volta lá pro menu inicial do jogo É, o que o pinguim não é tão difícil Dá pra segurar ele de boa É, tem que tomar cuidado com a tempestade E com os pinguimzinhos de gelo Mas para isso é tranquilo de acertar ele Ai, isso aqui também machuca bastante Tá, isso aqui é chato Ele vai ficar sozinha desses pinguimzinhos e tal Não, não, não Tem morte Tem morte Tem morte Ai, caceta Opa Então é porque ele vai fazer isso aí Beleza Tá, esses pinguins atrapalham um pouco Então dá pra destruir eles E machucar ele um pouquinho Vai, meu filho Atira que nem se não houvesse amanhã Opa Ai, aqui a gente tem que ficar em cima Até a nevasca passar Calma Ai Ah, dei muito mole Ah, mano Não vou matar ele de primeira Sério Quando ele der esse pulo Tem que tomar cuidado Isso aí é o que mais dá dano Esse pulo dele Parece que ele tem uma posição Mega chata Pegar ele Desceu Opa Os ataques físicos dele são os que mais machucam Tá ligado Então é o que a gente tem que tomar mais cuidado Mas também é o que mais expõe ele Opa Matei Nicezão, moleque De primeira one life Pra ganhar Sempre que a gente mata um chefe nesse jogo A gente ganha Um poder dele Certo Então o Mega Man vai lá Ai vai passar uma comemoraçãozinha E a gente vai ganhar uma habilidade de gelo agora E aí qual que é o segredo desse jogo Todos os chefes são bem difíceis de matar Sabe Tipo Não é tão fácil O ideal é você saber a fraqueza de cada um Então você precisa ter uma noção De quem você vai enfrentar a seguir Tá ligado Então no caso Quem que eu tenho que enfrentar É esse aqui Não é? Eu acho que é o Grimão Se não me engano Por que? Porque aí o tiro de gelo vai fazer Eu acho que é ele Ele levanta o braço E eu acho que é ele Espera aí Vamos testar É ele mesmo O Sparky Monday Mas é massa Esse jogo é muito bom É toda a trilha sonora Isso é o Bobão Baby Te amo Vambora Tô louco pra fazer live De todos os seus Por aí Os mapinhos mais pentelhinhos também Oh, tá acertado Tá, brigas necessárias Eu matei ele Pensando que ele talvez Eu passei uma vidinha Que nem esse aqui dropou Deixa eu passar Os Spikes Pulei Ai, mano Eu tô apanhando muito de burro Ok, Pati Fim Vai ter que ficar ligeiro com isso aqui Porque isso aqui Esse negócio Me dá um pouquinho de dano Esse raio de luz Mas o próprio Não é o meu dano O problema é que Existe uma chance De ele me derrubar No buraco Eu preciso ficar bem ligeiro Só pra não cair No buraco ali Beleza Aqui eu mandei bem na esquina Cai Você perde a vida inteira Não pode cair Ah, mano Esse chefe é muito chato Velho Não Ai Esse chefe do meio do mapa Esse chefe do meio do mapa é um dos mais chatinhos que tem Porque ele fica com essas boas Não é difícil matar eles Meu amigo É, amigão Videogames dos anos 90 Eu preciso chegar lá pro life velho Tem que tomar cuidado Pra não apanhar até lá Porque se eu apanhar até lá Eu tô Lascadinho Só que eu falei Não posso apanhar até lá Tem que usar bem a dash Naquele ali E tem que matar ele com paciência Ele morre até que rapidinho Tá ligado, né? Aqui vai ser mais chato Passar por esses Porque tem um desses Que eu sempre tomo, mano Se não me engano é esse aqui, ó É, é sempre esse que eu tomo Velho Que raiva Porque o próximo Difícil Esse aqui é difícil Mas dá pra você deslizar Dá pra esperar Aquele ali Eu sempre esqueço, mano Tudo bem Eu sei pra conseguir Ir lá mais um pouquinho Até aqui Não Um desses bichos Precisava me dropar um pouquinho De vida Não dropou Será que eu poderia usar A minha A segreda é só usar Bastante o dash, velho Ah, mano Sabe que eu tô me ligando Que eu cometi um erraço Eu acho que eu fiz A sequência errada Essa não é a sequência Mais fácil, não Porque Dá pra enfrentar ele Sem esse choque, mano Eu não sei Eu acho que eu fiz a sequência errada De mano Porque faz muito tempo Eu não vou lembrar Tudo assim, não Mas eu fiz a sequência errada Porque tem um jeito De você deixar esse bicho aí Sem Sem aquele choque Que ele atirar pra baixo Mas tudo bem Vambora Porque O boss final Fez até a arma O gelo já tá o suficiente Pra matar ele Oh, beleza Patifão Aí já sabe Deixa eu me levar Desses bichos aqui Antes O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh meu Deus, tá, mas eu não escutei o body latindo, então acho que não, hein? Beleza, tá no meu lado. Você entrou, tô com pouca vida. É, não vai dar matéria de primeira, inclusive eu acho que, ó, quando você chegar aqui, é virar um checkpoint. Eu acho que, inclusive, eu vou meio que me matar pra voltar com a vida inteira e não queimar o meu especial. Porque como eu não usei a roupa especial nele, é até bom que eu lembro mais ou menos como é que é a treta com... Ai! É, uma só, velho. Mas então, mas agora, aí vem, vocês viram, ele me deu um hit só, ele me deu um hit muito forte, a gente não tinha como tankar isso aí. Porém, aí vem o último chefe que a gente matou, ele deu a shotgun ice pra gente. E agora, o jogo muda um pouco de patamar, porque olha só como fica. Como fica a situação. Deixa o bichinho vir, vai. Desce em mim. Aqui tem que tirar só com cautela, mas peraí, mas olha que eu consigo, ó. Aí eu dou a primeira... Ai! Levantou, tomou. Errei! Não! Ah, mano, não, errei todos, velho. Eu errei todos, tem o timing certo. A hora que ele levanta o braço, você atira ele com o gel, irmão. Confia, eu consigo, ó. Nossa, errei muito feio, mano. Que zoado. Era pra ter conseguido já, mas tudo bem, vambora. É que ele começou me irritando, velho. Aí me emocionou. Normalmente ele começa com o socão, ele não começa com a onda de choque. Vai, meu filho, vai, meu filho. Vai, toma essa aqui, isso. Aí ele... Ah, eu tô errando tudo, velho. Não, tá dando vergonha, mano, de mim. Ah, não, para! Lascou, mano. Vou perder de novo, velho. Matei. Uh! Não foi fácil. E aí, obviamente, que ele vai me dar um outro golpe. Um golpe de choque. Porque eu vou ter vantagem em cima de outro boss. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Mas foi muito irado. Sério. Eu tô muito feliz. Tô obrigado Capcom por esse... Apresentar se for deixar eu jogar esse Mega Man antes. E... Todos eles. Eu tô com os oito aqui. Tô pensando em jogar em live. Então fica de olho lá no Facebook. É fp.g Barra Patife Games Para mais Gameplay de Mega Man. Será? Não sei. Mas é nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.